Olá, pessoal! Eu sou a Juliana Rissardi, eu como o pessoal aqui do Círculo me apelidou carinhosamente bruxutes. Sim, eu sou uma bruxa e talvez vocês se lembrem do especial no Caldeirão da Bruxaria, que eu apresentei aqui no canal. E se você ainda não assistiu, a Carol vai colocar aqui do lado para você conferir. Além disso, sou historiadora, com experiência em arquivos históricos e responsável pelo acervo do pesquisador, ufólogo para psicólogo, General Shoa, o nosso general das Estrelas. O intuito dessa aula é trazer uma conversa sobre o trabalho com o acervo que vem sendo organizado desde 2016 e como foi e está sendo o seu processo de organização, além de algumas curiosidades e as próximas etapas desse projeto. Vamos juntos? E aí E aí E aí E aí O projeto de divulgação do acervo do nosso mentor espiritual, iniciado aqui pelo Círculo, é um compromisso assumido com a família Oxoa, que confiou aos cuidados da escola, a guarda dos seus documentos pessoais. Tudo começou com os primeiros documentos de áudio em formato de fita cassete, devidamente restauradas, digitalizadas, transcritas e disponibilizadas por voluntários. Em maio de 2021, o trabalho de divulgação transformou-se em uma nova etapa, com a higienização, a organização, catalogação, digitalização, pesquisa e acesso público aos documentos textuais através do nosso site. São muitas etapas e exigem um processo sistemático de organização para que um documento seja disponibilizado ao público com qualidade e os originais sejam preservados. Mas o que guarda o acervo do General Oxoa? Entre os documentos catalogados, além dos áudios de palestras e vigílias ufológicas, ele possui manuscritos de estudos, de palestras, desenhos, poesias, físicas, psicografias, correspondências, documentos pessoais de participação em eventos, recortes de jornais e revistas. Sendo tanto matérias sobre o próprio General, como a coleção de assuntos do seu interesse. Acredito que muitos de vocês devem ter feito o nosso curso gratuito Mediunidade com Autonomia. Eu também fiz. Mas para quem ainda não é meu colega de turma, eu deixo o convite para conferir. Fazendo um link com o curso, ele me ajudou muito em um dos processos de sentir o trabalho do acervo. É interessante que ao manusear um documento de acervo, estamos também trabalhando com a energia do passado, de pessoas, de situações que envolvem aquele contexto de produção do documento. Durante a minha trajetória profissional, eu tive experiência de ter que lidar com outros documentos históricos e sentir energias muito densas. Com os documentos do General é diferente. A energia é e foi em todo o período de sublimação. E a cada passo do trabalho é como se eu entrasse em um estado meditativo, com muita emoção e uma fusão de profissional, pesquisadora e ser espiritual. Mexer no documento original proporciona o contato com as energias de quem o manuseou ou produziu. Normalmente, as instituições, centros de memória, museus e afins que trabalham com a organização e a guarda documental não vão se preocupar com isso. Mas aqui no Círculo, nós temos a liberdade de falar abertamente sobre isso. Qual é a importância de um acervo histórico? A principal meta desse trabalho foi tornar essa documentação organizada e disponível para a difusão e a pesquisa e para dar acesso ao público, ao legado do General. Além de preservar sua memória para gerações futuras, claro. O General acumulou grande volume documental de estudos na área da ufologia, da parapsicologia e científica no geral. E aí o nosso trabalho foi organizar esse material com o intuito de facilitar a vida de quem fosse utilizá-lo como fonte de pesquisa futuramente. Por exemplo, nós disponibilizamos uma planilha a partir de tópicos presentes no acervo. Se um dia alguém quiser saber em qual parte ou qual documento o general fala sobre Helena Blavatsky, a partir da planilha você saberá exatamente onde ele está. O acervo possui grande significado e daí vem a importância de cuidar da conservação e da preservação dos originais, garantindo o valor emocional, patrimonial e histórico. Isso nos lembra que se os documentos antigos e artefatos arqueológicos não tivessem sido localizados e preservados, muita da nossa história hoje teria se perdido. Dito tudo isso, eu vou contar para vocês um pouco da minha jornada como historiadora através do acervo do General. A verdade é que eu estava sendo paga para fazer o que eu mais amo, ficar mergulhada em documentos, lendo, cuidando e conectando fatos para criar narrativas através do que o próprio general deixou para nós. Eu cheguei no círculo no início de 2021 com a missão de dar continuidade aos trabalhos do acervo que alguns voluntários iniciaram no passado. E como estamos falando de um material complexo e bastante extenso, era preciso dar uma ênfase maior e um cuidado minucioso. Como vocês acham que o trabalho em um acervo começa? Não, não é pelos documentos, e sim pelo planejamento. Para dar início aos trabalhos, eu tive que fazer um planejamento para definir detalhes importantes como o tipo de material em que o acervo seria acondicionado, ou seja, guardado. Pastas, caixas, etc. Para combinar com o local e o espaço onde os documentos seriam guardados permanentemente, levando em consideração a iluminação, a temperatura, a umidade em que os documentos estariam expostos no futuro para garantir o menor dano físico ocasionado pelo ambiente ao longo do tempo. Depois de pensar no local, eu fiz uma avaliação aproximada da quantidade de documentos a serem trabalhados, pois só assim eu poderia ter uma estimativa do espaço necessário e do tempo previsto para a realização do projeto. É lógico que houveram mudanças, porque como em qualquer acervo, eu fui descobrindo documentações com necessidades diferentes. Cada material fala por si só. Hoje temos a facilidade tecnológica de manter um acervo de forma digital, possibilitando manusear o documento original e o mínimo possível para a saúde da sua preservação. Porém, a gente não sabe como vão ser processados as questões de mudança de tecnologia ao longo do tempo. Vocês se lembram que há poucos anos atrás a gente ainda usava DVDs e hoje as crianças nem sabem mais o que é isso? Não vou nem comentar sobre os disquetes, fitas e fitas de VHS. A história está aí para mostrar que nossas tecnologias não são verdades absolutas e que pelo menos nos últimos 30 anos passamos por diversas tecnologias e difusão de informações. Por isso, preservar e guardar bens originais é fundamental. A gente não pode ter certeza que os arquivos irão continuar abrindo em seus formatos específicos nas nuvens daqui a 20 anos. Estabelecido o básico para a conservação dos documentos, é hora de colocar a mão na massa. E primeiro fiz uma análise geral do todo. Percebi que a maioria estava com um estado de conservação médio. Sabe aquele estado amarelado em que o papel antigo fica? Aí eles tiveram que passar por um processo de higienização, que é uma limpeza simples para tirar as coisas como poeira, pequenos insetos no meio das páginas, grampos e clipes enferrujados, a ferrugem em torno para que o documento não continue sofrendo a corrosão. Alguns dos documentos manuscritos estão em estado bem frágil, com o papel desmanchando, o que demandou cuidados especiais no manuseio e na guarda, para que o material original não se deteriore ainda mais e dure por mais tempo. Vocês sabiam que alguns documentos também precisam ficar em quarentena? Isso serve para a retirada de fungos, que podem acontecer em alguns casos. Tiveram pouquíssimos casos no acervo do general que precisaram passar por esse processo. A princípio não havia nenhum documento que precisasse de restauração, mas eu queria falar um pouco sobre, porque muita gente quando pensa em acervo logo associa com restauração. A restauração no Brasil ainda é um processo caro, além de modificar a originalidade do documento. Por isso a gente opta sempre que possível pela conservação preventiva, para que não tenha essa necessidade. Essa é uma parte do trabalho mais técnica, e exige que o profissional utilize equipamentos de proteção, como máscara, luvas, jalex, óculos de proteção, toucas. No Instagram do Círculo, há um tempo atrás, a gente publicou uns videozinhos em que eu conto com mais detalhes sobre esses equipamentos. Para quem tiver curiosidade, eu vou pedir para a Carol colocar o link na descrição para vocês. E tudo isso é necessário para que o documento seja protegido de gordura, sujeira nas mãos, saliva, etc. Além de evitar que o profissional inale ou leve a alguma parte do corpo, poeira antiga, fungos, inseto, veneno, sim, veneno. Antigamente, era muito comum utilizar esse recurso para evitar insetos como traças e pequenos roedores para proteger os livros e documentos. No filme Em Nome da Rosa, tem uma cena onde podemos ver um exemplo dessa prática. E apesar dessa explicação elucidativa, não havia vendendo os documentos do general. Era mais uma curiosidade mesmo. Eu adoro curiosidade, gente, então não liga. Enfim, depois de limpos, os documentos foram preparados para as próximas etapas, que foi a digitalização e a catalogação. Não temos uma ordem certa, depende da necessidade do acervo. E eu optei por iniciar a digitalização antes de fazer a catalogação do documento. Infelizmente, alguns manuscritos a lápis ou a caneta e documentos muito grandes, como páginas de jornais inteiros, perdem um pouco da qualidade da imagem. Mas isso não quer dizer que, com o tempo, a gente não possa refazer a digitalização com novos equipamentos. Conforme eu digitalizei um por um, o documento recebeu um número que pode ser criado de várias formas. Na arquivística, a gente chama isso de notação, mas didaticamente pode ser comparado a um número de RG. Esse documento, ele passa a ser identificável. E essa numeração é a mesma que vai na planilha de catalogação, no documento digital, no documento físico e no acesso público. O que ajuda a localizar ele com mais facilidade após a descrição. Feita a digitalização, esses documentos são armazenados em nuvens, definitivamente identificados. E aí se inicia o processo de catalogação. Lembra da planilha que eu comentei agora há pouco com vocês? Então, é lá onde cada documento fica com uma base de dados buscáveis. Cada um possui uma descrição do assunto geral, a data do documento, do contexto, o título, o tipo de documento, assunto, estado de conservação original e o link que dá acesso diretamente ao documento de forma digital. Além do seu armazenamento digital, os originais estão organizados em pastas transparentes, sem nenhum tipo de metal, para não haver riscos de oxidação pelo tempo, inseridas em caixas de arquivos de polietileno. É claro que eu não poderia deixar de dar o meu toque fofo no acervo, né? As pastas internas, elas foram separadas com marcadores em formato de óvnis. Dentro das caixas, eu coloquei uma folha contendo o número de identificação de cada documento, informando o que está em cada pasta e em cada caixa de arquivo, para ajudar na localização dos originais. Beleza! Documentos limpinhos, cheirosos e organizados. Isso quer dizer que meu trabalho acabou? Não! Atualmente, estamos na etapa da transcrição dos manuscritos. Nem sempre a grafia é tão fácil de ler, no caso do general, depende da pressa em que ele escreveu, ou quem o inspirou, quem sabe. Com o tempo, fui me habituando, e é possível identificar se o documento é dele ou não, pela grafia, através da personalidade da escrita, ou até mesmo quando não há assinatura. A letra dele também se modifica, dependendo do ano. Isso é bem normal. Pode perceber que a sua grafia provavelmente se alterou com o passar dos anos. Como todo documento de arquivo, os manuscritos têm seus desafios. E dependendo do tempo em que foi produzido, pode haver perda de informação, pela deterioração, a perda de organicidade. Sim, infelizmente temos muitos documentos sem começo nem fim, por não estar paginado, ou a perda do documento mesmo. É comum. A transcrição é super importante, porque facilita o acesso à informação e a pesquisa, não perdendo a qualidade e o mistério que envolve o documento original. Lá no site do Círculo, você pode encontrar regularmente atualizações sobre o acervo. Já são mais de 480 documentos disponíveis, e cada um deles organizados em formato de aulas, totalizando 38 aulas. Ah, e dentro do acervo também é possível encontrar um projeto super bacana, com os dados do general, também transcritos, chamado Startup Project. Os tipos de documentos disponibilizados gratuitamente e abertos ao público são variados, e só de manuscritos já temos publicados mais de 70. E só para constar, eu não poderia deixar de lembrar que toda semana a nossa jornalista Grazi escreve artigos sobre as curiosidades encontradas e as pesquisas interessantes, que vêm sendo realizadas através da leitura detalhada dos documentos. Todo o time de comunicação trabalha para divulgar esse trabalho nas redes sociais do Círculo, através dos posts, vídeos curtos e carrocéis. As artes são as coisas mais lindas. Vocês encontram em nosso perfil no Instagram e no Facebook. Eu não poderia deixar de falar nessa aula algumas curiosidades e fatos que foram se revelando a partir do que encontramos nos materiais do acervo. Um documento de acervo possui mais perguntas do que respostas. Nesse sentido, para que a gente possa compreendê-lo, devemos relacioná-lo com outros documentos e pesquisas bibliográficas, o que exige uma busca e um estudo mais aprofundado. Ou seja, apesar do documento falar muito por si só, muitas vezes para conseguir entender o contexto é necessário o complemento e a ajuda de outros documentos. Ainda mais se tratando do general, que bebeu de muitas fontes. A busca do general Shoa por diferentes vertentes de conhecimento fica clara quando se começa a estudar a sua vida e sua obra. O Juliano até gravou uma aula contando mais sobre sua vida a partir da ideia de que ele é a semente da exoconsciência no Brasil. De um lado, o engenheiro professor de ciências exatas e até cético em relação ao que não via e vivia. De outro, as experiências que desde jovem, que lhe faziam sentir que nem tudo estava ao alcance dos olhos físicos. De acordo com o seu filho Paulo, ele costumava dizer que era extremamente importante manter os pés no chão. Mas, por outro lado, nada o impedia de levantar a cabeça e contemplar as estrelas, sendo absolutamente indispensável ao avanço da ciência. Ao lidar com um acervo histórico, estamos sujeitos a muitas descobertas, que nem sempre são sobre o foco principal, no caso general. Mas trazem ligações e conexões, como por exemplo, através dos documentos, nós pudemos realizar artigos sobre o ufólogo brasileiro professor Flávio Pereira. Um homem de ciência racional como general necessitava de provas concretas e explicações viáveis para garantir a transmissão do conhecimento ao público e manter a qualidade dos seus estudos. É como se esses documentos nos dissessem, abram aspas, temos que discernir entre o real e o falso. Já é um assunto delicado para a maioria das pessoas e para a ciência no geral. Se não separarmos o joio do trigo, ficaremos cada vez mais longe da busca da verdade. Fecha aspas. Através de pesquisas na servo, o general se destaca como uma figura que faz a diferença como pôde e como lhe coube na educação. Não apenas na academia tradicional, mas também na luta por uma visão de mundo menos engessada em relação à paranormalidade. Ele mudou paradigmas que para nós ainda parecem estar a passos de formiga, mas já sentimos as transformações surgindo conforme o fluxo. Eu vou contar para vocês que trabalhar com acervo também rendeu muitas risadas. Foi cada matéria de jornal inusitada que o general colecionava, principalmente para ajudar nesse discernimento todo. Às vezes me pego pensando no general lendo elas e dando risada também, e aí a gente ri junto. E uma coisa é preciso dizer, o mais fascinante de tudo são os mistérios. É visível que no acervo e em tudo que foi publicado, não há realmente tudo que o general possuía de conhecimento. Apesar de ter sido um homem à frente de seu tempo, colocando questões que desafiavam a ciência e o senso comum, muito do que ele tinha de conhecimento também ele teve que guardar para si, devido à falta de preparo de possíveis ouvintes. Mas também podemos dizer que nem todos os mistérios foram feitos para serem resolvidos. A cada semana encontramos informações mais e mais fascinantes, como várias ramificações do ocultismo em que o general estudou e até mesmo participou. Recentemente localizamos uma carta de um amigo, redido em alemão, referindo-se ao general como o J.L. Heineke brasileiro, ou seja, o comparando ao grande ufólogo norte-americano, título para poucos. A obra do general é viva, permanece sendo de interesse à humanidade e continua nos auxiliando a esclarecer que não estamos sós no universo e que isso tudo é muito maior em significado. Enfim, percorremos passado e presente nessa conversa. E para terminar, eu não poderia deixar de falar um pouco do futuro do acervo. A maior parte das pesquisas e possíveis projetos serão feitas através dos documentos digitais e das planilhas de catalogação. Os originais, além do seu valor histórico, podem ser necessários em casos de alguma digitalização de melhor qualidade, fotografias, filmagens, para atender diferentes níveis de estudos e pesquisas possíveis. Mas por motivo de segurança e saúde deles, serão requisitados apenas se realmente necessário. O acervo é um patrimônio insubstituível e o cuidado é o terreno firme para que os documentos continuem com a missão que o general Ushua recebeu em 1968, lá na fazenda de Alexânia, do seu mestre. Você tem uma missão aqui, observar, pesquisar, escrever livros e divulgar. E foi o que ele fez até o final da sua encarnação terrestre e continua fazendo no plano espiritual. Quem conhece a história e a obra do general sabe que não existe a limitação do espaço-tempo para fazer acontecer. Ele nos ensinou a nunca parar de buscar, a sermos seres independentes no encontro do conhecimento. O que faz sentido é a busca. E esse é o jeito Nova Terra de unir a ciência às necessidades de pesquisas mais elevadas e menos engessadas. É preciso fazer com que a história olhe por outro viés, pesquisando conhecimentos históricos que não se prendam ao entendimento do passado apenas, mas que nos ajude a compreender o passado para viver o presente que o presente é. E assim construir um caminho de novos olhares para o futuro juntos. Obrigada por assistir. Se quiser saber mais sobre o general, conhecer o acervo, acesse o nosso site circuloescola.com. Se você já conhece ou acompanha o conteúdo, deixe aqui seu comentário. É muito gratificante essa troca com vocês. Então, mergulhe com a gente nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri